Olá meninas, bom dia! Aqui estou eu de novo para mostrar para vocês um pouquinho das minhas plantinhas de novo. São três orquídeas, orquídeas lindas, olha só, tá vendo? A minha bandinha, coisa mais bela. Olha o rostinho dela, olha, parece um rostinho mesmo, não é? Não é mesmo? É muito bonita, ela é muito delicada, olha só que primor que é. Ano passado eu comprei ela com flor, mas esse ano ela não queria abrir. Aí eu peguei e coloquei ela na minha lavanderia, que é um lugarzinho mais quente. Gente, olha o resultado. É muito linda, é muito linda, olha. Deu um cacho maravilhoso. Eu vou aqui agora para a segunda. Esta segunda estava no vaso, mas ela não queria também sair. E como vocês podem ver, não é um tronco novinho, novinho. Para eu não perder ela, eu coloquei ela aqui. Agora, eu queria que vocês dessem uma olhada. Olha, vê se isso daqui não parece. Olha, que coisa mais linda. Não parece também um rostinho? Olha, não é muito delicada? É muito delicada. Então, o que eu queria mostrar para vocês é assim. A gente tenta, tenta com uma planta, ela não vai. Então, olha. Olha que primor. Ela é muito linda. Ela é muito linda. Então, tenta com uma planta no vaso. Ela não vai. Não teima. Tira ela do vaso. Coloca no tronco. Já, já vocês vão ver a reação dela, como que ela vai gostar. Porque aqui a gente pode colocar água. Mas não precisa de estar todo dia pôr no água, não. Joga um pouquinho nas raízes. Aí, o resto é com ela. Ela vai agradecer. Olha. Olha só isso. Ela é muito linda. Muito linda. Saiu um cacho maravilhoso. Quando que no vaso, ela não queria. E aqui não, ó. Aqui ela foi que foi. Já é o segundo ano. Ano passado, ela deu um cacho. Esse ano, ela me deu dois cachos. Olha, linda, né? Aí, tem a terceira. Que essa daqui, eu achei na rua. Aí, eu pensei. Vou colocar no vaso. Já tem uns três anos que ela tava no vaso. Aí, eu coloquei ela aqui. Olha só. Não cortei as hastes dela. Olha agora, ó. Como as hastes estavam verdinhas, eu deixei. Olha agora como que ela tá. Tá vendo? Tá linda, né? Linda, 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 linda. Olha aqui, ó. Isso daqui já é um olho que tá saindo. Mas, pra minha surpresa... Ui. Fazendo um barulhinho aí. Vocês me desculpem. Aqui lá fora não dá pra gravar. Que aqui é a avenida. Então, é muito carro. Olha só que... Olha só que... A situação... Eu acho que eu vou conseguir pegar aqui pra vocês. Olha. Olha só. Que haste mais bonita que tá saindo. Saudável. Muito linda. Olha só que foi feijão que eu deixei de molho. Um enraizador. Depois eu bati e coloquei aqui, ó. Tá dando resultado, tá, gente? E a rega, eu só faço aqui embaixo nas raízes. E aqui por baixo, ó. Aqui. Aqui. Às vezes eu jogo um pouquinho aqui, ó. Daqui pra baixo. Porque se jogar aqui dentro, ela vai apodrecer. E eu não quero isto. Tá vendo esses espetos aqui? Eu ponho que é pra ela não grudar uma na outra pra não apodrecer. Mas ela tá, assim, primorosa. Tá linda mesmo. Ela vai me dar três hastes lindas. Ó, também tá no tronco. Como vocês verem. Eu tô gravando na cozinha. Mas elas ficam na lavanderia. Tá bom, gente? Então, é isso que eu falo pra vocês. Pôs no vaso. Não vai? Coloca num tronco. Coloca num pedacinho de pau. Pra vocês verem como que elas vão gostar. Aí vocês colocam igual eu coloquei aqui, ó. Tá vendo, ó. Isso daqui tá um pouquinho escuro. Mas é a própria raiz dela. Que eu coloquei aqui. Então, no começo vocês regam todo dia a raiz. Aí depois você vai colocar uma vitamina. Mas aqui na madeira, gente. Eu nem coloco, nem fico colocando vitamina, não. Eu deixo lá. Por conta dela. Né? Então, eu queria terminar aqui agora. Dizendo pra vocês. Muito, muito, muito obrigado. Se gostar do meu vídeo. Vai lá. Dá um joinha pra mim. Curte. Se inscrevam. Se eu puder ajudar. Tirar alguma dúvida. Vocês podem. Fazer a pergunta que vocês quiserem. Tá bom? Que eu respondo. Então, se inscrevam. Vai lá no meu canal. Dá um joinha. Tá bom, gente? Um bom dia pra vocês. Muito obrigada. E até o meu próximo vídeo. Ficam com Deus. Um bom dia.